Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Eu conheci O que é felicidade, meu amor E eu conheci O que é felicidade, meu amor E eu conheci E eu conheci Um cantinho, um violão, este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela ver-se o corcovado, o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar o seu conheci O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? Os olhos já não podem ver Coisas que só um coração pode entender Fundamental mesmo, o amor é impossível ser feliz sozinho O resto é mal, tudo que eu não sei contar São coisas lindas no final E pra te dar A vida diz, é impossível ser feliz sozinho Na primeira vez, era cidade Na segunda vez, na eternidade Agora eu já sei Da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só um coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, impossível ser feliz sozinho O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vinde-me assim uma brisa e me diz É possível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segundo cais e eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Muita noite vem nos envolver Muita noite vem nos envolver E agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Muita noite vem nos envolver E vem nos envolver E vem nos envolver Sozinho Sozinho Envolver E vem nos 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 envolver Amém.